É gigante, né? Um bom minicom realmente é. É uma coisa impressionante. Que gracinha! É muito legal, né? É a história do bem. Gostou do gatinho? Dá pra gente visualizar bem a diferença do gato gigante com o minigatinho. São dois animais adultos e dá pra gente ver bem a diferença de um e de outro. É muito bonito. Aí. É grande. É um minigatinho. É muita diferença de tamanho. Como a gente trabalha com os gatos e com os cães é que cada vez que a gente vende o animal a gente vai preservando a Mata Atlântica. Você pode ver que é tudo cheio de palmito. São todas as árvores que nos dicas. O que eu vi lá a respeito de vocês foi o que mais me chamou a atenção foi justamente o fato até de vocês se preocuparem. Gatos que nunca se viram, mas que interagem muito bem e a diferença é ficar pelo tamanho, né? Gato gigante versus minigatinho. Olha que belezinha. O legal do bengal é que eles são muito participativos, brincam o tempo todo. É muito interativo, né? O bengal com uma marcação como esse bengal original amicate é uma coisa que a gente não cansa de admirar. Essa... Aí... Faço o dia sentado, brincando e interagem muito bem dentro de uma casa. A gente entende que um bengal original amicate aí do pet clube são animais excelentes para viver emrol 77º, né? Um apartamento, numa casa, num ambiente fechado, porque é um animal tranquilo, bonito. É o sonho de quem gostaria de ter um animal selvagem, manso, dentro de casa. Um gato. Não cheira, não faz barulho, não incomoda a vizinha. É muito legal. Muito legal a patinha curta, né? Muito legal. As patinhas curtas, assim, esses toy cats são muito bonitinhos. Um gato adulto que cabe praticamente numa mão. Um gato adulto. Olha o tamanhinho. Muito legal. Belezinho, um mini gatinho, né? Especial, realmente, pra criança. Família reunida. Nas viagens de Gulliver, nós temos o reino de Lilliput. É de lá que vieram esses gatinhos. Os mini gatinhos. Os mini gatinhos originais. De origem norte-americana. Muito pequenininhos. Todos adultos. Uma... Uma aquisição interessante pra quem tem criança, mora em apartamento. Olha só o tamanhinho. Que belezinha. É igual que são animais que se dão muito bem, você pode ter vários gatos juntos, principalmente dessa raça, que são animais tranquilíssimos. Dentro desse universo que é a felinocultura, nós poderíamos dizer que seria uma das raças mais tranqüilas que existem. Uma marcação mais bonita que a outra. É que dá um gato. Que brincalhão, né? Você vê amoroso, né? É. Muito amoroso. Tem gatinho chamando aí. Tem gatinho chamando aí. Um gato mais doce. Isso... O reggae do é... É mestre, né? Tem que trazer esse olhinho de... Tô gostando da brincadeira. Tô gostando do carinho. O gato fluffy. É um animal muito dócil, querido. Esse reggae do é... Queríamos hoje que nesse universo que é a felinocultura é maravilhoso. Um gato aí que foi desenvolvido por Anne Baker há quase meio século e veio pra ficar. Um grande gato gigante e gentil. Muito querido e amável. Tchau, tchau, tchau.